Música Até o dia 25 de fevereiro, o Instituto Cervantes cedia a exposição Barcelona em Pedaços. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o fotógrafo Fabrício Gonzaga. Olá Fabrício, tudo bem? O que a exposição Barcelona em Pedaços retrata? Bem, a exposição, ela retrata a experiência que eu tive em Barcelona durante maio, no mês de maio de 2010. Nesse mês, eu fotografaria elementos da vida cotidiana da Catalunha, de Barcelona, assim como a diversidade arquitetônica e um pouco também das percepções pessoais que eu tive, da minha própria experiência na cidade. E como foi essa experiência de fotografar a cidade? Bem, foi incrível. Barcelona me ensinou muito com o seu estilo de vida. E ter essa oportunidade de apresentar a exposição por meio do programa Descobrir Espanha, eu acho que está sendo uma grande oportunidade para mim como fotógrafo. O programa Descobrir Espanha, para quem não sabe, é um programa do Instituto Cervantes, que traz pessoas brasileiras que moraram na Espanha, para contar um pouco das suas experiências e de forma a estimular que outras pessoas possam também visitar o país, enfim, ter experiências tão boas como a que eu tive em Barcelona. E quais os dias e horários de visitação? Bem, a exposição fica aberta de segunda a sexta, de 8 às 21 horas e no sábado de 8 às 14 horas. E qual o endereço do Instituto para quem quiser mais informações? O endereço é brasilia.cervantes.es, lá no site vai ter bastante contato, etc. Obrigada pela entrevista. Não deixe de conferir a exposição Barcelona em Pedaços, aqui no Instituto Cervantes, até 25 de fevereiro. Este foi mais um informe UNB. Continue ligado na nossa programação.